Jorge, o veto, a desoneração dos impostos de algumas empresas, não é uma medida fiscal, o mercado não gostou. Se não houvesse o veto, o mercado também não ia gostar. E ele dá risada. Então, a questão do veto, a desoneração dos impostos de algumas empresas, eu acho que cabe aí, como comentado ali no canal, acho que cabe um pouco mais de informação sobre o que é. Quando eu estou dizendo desoneração, eu estou desonerando a folha de pagamento. Eu não estou deixando de pagar imposto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o imposto, que era uma quantidade alta, não lembro qual era o número, 20, alguma coisa assim, em cima da folha de pagamento, e estou jogando para a receita bruta. Em um percentual menor, porque a receita bruta é uma coisa maior, é a geração de faturamento, é o faturamento da empresa, certo? É o quanto a empresa está ganhando pelo que ela está exercendo de função. O que acontece quando eu faço isso? Quando eu faço isso, eu tiro o peso tributário do emprego, certo? Então, quanto mais eu emprego, eu posso empregar, empregar mais um funcionário não me gera pagar mais imposto. O que gera pagar mais imposto é o quanto melhor a minha operação vai. Quanto mais eu faturo, mais eu pago imposto, certo? Então, de um jeito, que é o desonerado a folha de pagamento, eu tenho um estímulo para empregar mais. Por quê? Porque eu ter 10 funcionários ou 15 funcionários com relação à tributação, aquilo ali muda a zero, certo? Então, eu tenho estímulo para adquirir mais mão de obra para poder produzir mais. E quanto mais eu produzo, quanto mais a operação vai bem, quanto mais eu faturo, aí sim eu tenho incidência de imposto sobre a receita bruta. Então, a desoneração é uma medida fiscal. Eu não sei, se você pensar algumas etapas da frente, você vê que o que você está fazendo é pressionar o mercado de trabalho. Se isso daí é algo que as pessoas veem como positivo para a economia brasileira, acho que tem um equívoco aí. Eu, como economista, acho que tem um equívoco aí, certo? A hora que eu começar a tributar o emprego, especialmente ali, os sete setores são setores bem empregatícios, setor vinculado a serviço e vai lá, que envolve muito funcionário. A hora que eu começar a tributar o emprego, ao invés de tributar o faturamento, o que eu estou fazendo é desestimulando o aumento da operação no que tange mais mão de obra. Aquilo ali vai trazer menos dinheiro para a economia, porque cada funcionário meu vai me custar mais grana, certo? Comparativamente, eu tenho uma perda de competitividade quando eu faço isso. Eu vou onerar o que paga, o que alimenta o consumo da economia. Então, assim, chamar de medida fiscal, cortar gasto de educação no zero é uma medida fiscal. É uma medida fiscal restritiva. É austeridade. É uma medida imbecil. Mas é fiscal, restritiva e austeridade. Eu posso. Se eu quiser fechar tudo quanto é universidade pública, eu estou tomando uma medida para reduzir o gasto fiscal. É uma medida sagaz? Não, é uma medida estúpida. Mas é uma medida que reduz o gasto fiscal. Se eu cortar o SUS, novamente, meu gasto vai lá para baixo. Eu estou tomando uma medida fiscal, como você chamou ali, de corte de gasto. É uma medida inteligente cortar o SUS? Não, é uma medida imbecil. Novamente, certo? Então, assim, dizer medida fiscal, dizer que corta gasto, não quer dizer que é uma medida inteligente, que é o jeito de cortar gasto, certo? É um jeito de cortar gasto. Eu posso cortar gasto de 350 maneiras, certo? Uma delas é desonerando, voltando a onerar a folha de pagamento, que vai ter reflexos na economia, que infelizmente o governo, porque não fez o Enem, como ele falou, e não fez a economia, não entende muito bem o funcionamento e a consequência do que aquilo ali vai fazer, certo? Tanto é que quando aquilo ali foi apresentado, e novamente com algo que eu vejo como um erro de comunicação agressiva do governo, quando foi colocado de supetão numa raquetada, sem combinar com ninguém, sem falar com ninguém, o Haddad teve que sair correndo atrás para dizer, não, 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 a gente vai consertar isso de outras formas. Só que você não pode deixar ao Léo o como vai, ao Léo sem ofensa ao Léo aqui do canal, mas você não pode deixar ao Léo o como vai consertar. Se eu não tiver aquilo ali engatilhado ou amarrado, o meu orçamento do ano que vem como empresário, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, certo? Porque eu não sei qual é a contrapartida que diz o Haddad que vai ter para esse tipo de medida, certo? Então, volta a reforçar. A questão do mercado gostou, não gostou? Zero de relevância, tá? Mas a questão ali de ser uma medida fiscal, qualquer corte de gasto é uma medida que melhora as contas. Só que eu posso, imagina uma casa, certo? Eu pago TV a cabo, energia elétrica, comida e blá blá blá. Eu posso ajustar meu orçamento para o que eu ganho cortando TV a cabo, eu posso ajustar meu orçamento cortando a saída de final de semana para tomar cervejinha ou eu posso cortar a comida. Todas elas vão ter redução no tamanho do gasto e, por conseguinte, vão aliviar o orçamento. Só que uma delas faz com que eu não viva e outra delas faz com que eu perca TV a cabo ou cerveja. Ambos os casos são fiscais, certo? Eu reduzo o gasto versus o que eu ganho. Porém, um deles é imbecil e o outro deles é racional, certo? Essa questão da desoneração, da reuneração de folha não me parece ser cortar a comida da casa, mas não me parece ser a forma mais inteligente de lidar com o orçamento, certo? Especialmente quando você tem ali o fundo eleitoral querendo algo na faixa de 4, 5 bilhões de reais. Não me parece fazer muito sentido, certo? Então, é basicamente isso. Menos preocupação com a questão de o mercado gostou ou não gostou, menos passação de pano para o governo e mais o foco no racional. Será que faz sentido? Será que não vai? Acho que falta um pouco de compreensão da medida em si. Tá?